Execução, orçamento e a gabinete vice-primeiro-ministro, non-ministro, plano, ordenamento, território, li, onaprocento, nem nulo. Vice-primeiro-ministro, non-ministro, plano, ordenamento, território, atueiro, orçamento geral, estado, tinan, rio, onuro, nulo, ne, be aloca, ba, ministero, ne, ni, a, processo, execução, ne, da, unia, tins, y, onaprocento, nem nulo, resim. Governante, ne, ratutan, montante, orçamento, milhões, san, uresim, at, maioria, utiliza, rodigalo, pagamento, ba, proze, tu, ne, be, durante, ne, la, o, hela. Execução, ne, ra, unia, pro futuro, quase, oitenta, setenta e tal por cento. Principalmente, baia, ADN, e, projeto, ser, ne, bema, que encurso, lá, ela, projeto, ser, ne, ralo, pagamento, tu, ir, faturas, ne, bema, corrucibe, empresa, ser, bela, ratama, pra, tu, bela, ralo, pagamento, ne, e, processo, pagamento, palula, da, um, quase, oitenta e três por cento. Bem, ADN, e, foi, na, lá, se, orçamento, dois mil e vinte, ne, e, catorze milhões, onze milhões, ano, uma coisa, gasta, né? Agora, falta, obrigação, compromissos, ne, bema, catorze, lo, rotina, fulano, en, el, ara, quase, dez por cento. Enquanto, proposta, orçamento, geral, estado, tinan, rihun, ruaru, anul, urra, senhida, Ministério, Ordenamento, Território, propõe milhões, san, urra, sen, lima, dólares, americano, ato, soça, equipamentos, rode, usa, ba, levantamentos, programa, ordenamento, território, ne, becerra, u, lu, que é, município, lima. Dois mil e vinte e um, agora, discute, ela, é, parlamento nacional, mas, oba, e, ministério, ordenamento, e, quinze milhões e tal, principalmente, ato, ralaiba, e, programa, estabelecimento, ordenamento, território, ato, levantamento, e, municípios, lima, ne, bema, cama, e, plame, e, depois, o famoso, equipamentos, bala, ne, bema, catorze, ajuda, liutão, ato, bela, estabelece, dados, geo, geo, geospacial, informação, geo, geospacial. Balcal, vi que é, que lá tem, los palos, bobonaro, hermer. Orçamento, geral, estado, tinan, rihunrua, ruanulurra, sinhida, dadadouné, e, hau, na discussão, generalidade. No, continua, ba, discussão, especialidade, moloc, aprovação, final, global. Rony Silva, zerónimo, maunó, ba, RTT, ali.